Bom dia! Hoje é quarta-feira e eu vou me arrumar. Hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu não quero saber de casa, não quero saber de roupa, não quero saber de nada. Hoje eu quero saber de mim. Pretendo, pretendo, bater um pouco de perna por aí e trazer vocês comigo. Então, ó, vamos lá se arrumar comigo. Espadei, eu vou cuidar desse cabelo, eu vou cuidar dessa pele. As minhas unhas ainda estão mais ou menos. Não vou mexer com a unha hoje não, tá? Eu fiz unha essa semana passada. Vou começar pela minha pele, que tá precisando de uma bela, de uma esfoliação. Cadê minha bochinha? Vem comigo, vem comigo. Eu prefiro fazer isso, gente, antes de entrar no chuveiro, porque eu acho melhor. Lá debaixo do chuveiro, se cai água no meu bicarbonato, ixi. Então, vamos lá, ó. Uma pitadona de bicarbonato de sódio, daqueles de farmácia, tá? Uma pitadona de pó de arroz, um punhado de óleo de abacate, que é um dos melhores óleos pra pele. E o meu sabonete, que agora eu tenho. Só um pouquinho. Vamos esfoliar essa pele. Movimento circular, toque rápido. Ou melhor, movimento rápido, toque leve, tá? Como sempre, vocês já estão cansados de conhecer. Já aproveito pra fazer uma massagem. Fica vermelho mesmo, viu, gente? Esfoliação, né? Cantinho. Ai, Cacau, fiz a minha pele ficou vermelha. É normal, você tá esfoliando a sua pele, é normal que ela vai ficar vermelha. Se já foi numa esteticista que fez limpeza na sua pele e a sua pele não ficou vermelha, não volta lá mais não, viu? Porque ela não limpou direito, não. Quando você achar que já tá bom a sua esfoliação, você coloca uma quantidade generosa, assim, de óleo, ó. Seja abacate, linhaça dourada. Espalha na mão, assim, ó. E vem. Acalmando a sua pele, ó. Dá um alívio bom. Não precisa comprar óleo de rícino. Meu óleo de rícino acabou. Ó. O óleo dá uma acalmada. Daqui, ó, você já vai pro chuveiro. Nem precisa enxaguar essa pele aqui, não. Daqui eu já vou pro meu chuveiro. E não faço mais nada na minha pele lá debaixo do chuveiro. Só vou enxaguar. Eu vou hoje também fazer uma progressiva de chuveiro, tá? Já tá aqui, ó. Minha progressiva de chuveiro que eu comprei lá no Brasil. Descocinho aqui. É dia de beleza. Vamos tomar banho. Já vou desembarassar meu cabelo antes mesmo de entrar no chuveiro. Eu quero fazer minha progressiva de chuveiro. Eu vou tentar, tá, gente? Mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar passo a passo. O óculos tá sempre embarassando meu cabelo aqui no ladinho, ó. E aí, minha fé, quebra tudo. Ó, tô com óleo aqui no meu rosto. Tá toda pronta pra ser frita. Vamos lá. Vamos tomar banho e fazer essa progressiva. Vou lavar meu cabelo com meu shampoo azul. É pra ele ir clareando. Quanto mais, melhor aqui, ó. Esse topinho. Clareando, que eu digo, é matizando, tá? Vou lavar com dois shampoos. Hoje é dia de dar geral, né? Vamos tirar os pirujos do chuvaco. Ai, ai. Hoje é dia de espalho geral. Ó, o cacau tira com cera. Eu não. Eu nem uso cera. Eu já tenho placidez aqui. Se eu usar, minha fé já tava pendurada, era no joelho. Ó, enxaguei meu cabelo. Tira o excesso da água aqui, ó. Tirei só a cabecinha pra fora do chuveiro. A galera aí que vigia a água do planeta, fica à vontade pra tomar banho de tcheco aí, tá? Eu não tô vigiando a água do planeta, não, tá? Porque eu leio o banho, meu amor. Pra quem mora na Suíça, sabe o que é tomar banho de tcheco, desligando o chuveiro toda hora, tá? Ó, eu aplico assim, ó. Ó. Aprogressiva no chuveiro. Eu vou tirando, eu vou separando aqui. Conforme eu consigo, eu tô olhando no próprio monitor da câmera aqui, ó. Normalmente eu tenho um esperrinho aqui no banheiro, tá? Mas agora o monitor tá me ajudando, né? Esse sachezinho dá pra eu aplicar, fazer duas vezes, minha progressiva de chuveiro. Ó. Eu foco mais na parte da frente do meu cabelo, tá? Mas eu aplico a caixa também, meio que do olho, ó. Tá. Massagem. Massagem. Agora eu vou pôr uma toquinha e deixar por dez minutos. Tá me delopadinho assim, ó. Massagem, né? No comprimento do cabelo. Eu já massageei o couro, né? Essa progressiva de chuveiro, gente, nada mais é que uma bomba hidratante, tá? O cabelo fica assim, ó. Ui, nossa, ó. Fica maravilhoso. Troquinha. E agora eu vou depilar minhas pernas, minha pele do rosto já tá limpinha, não fiz nada nela, a água do chuveiro cai nela, né? Agora eu vou tomar meu banho, enquanto isso a escova progressiva vai agindo aqui. Agora, ó, cinco minutinhos depois eu vou dar uma penteada no meu cabelo e colocar a toquinha de novo. Agora tem mais ou menos uns cinco minutos que eu coloquei a toquinha. Eu vou pentear esse cabelo todo e voltar com a touca por mais cinco minutinhos, tá? Pronto. Ó, a pele chega e tá brilhando, né? Tá, querido. Já deu uns dez minutos, tá? Então eu vou tirar, eu vou enxaguar bem enxagladinho e tirar bem o produto, tá? É a recomendação do fabricante é que você enxague bem. Ó, o cabelo tá aparecendo que eu passei quiabo nele, ó. Maravilhoso. Enxagua bem enxagladinho, tá bom? E já vamos secar, você vê. Se você tiver com as pontas do cabelo muito ressecada, enxagua-se uns oitenta por cento, deixe uns vinte por cento do produto do cabelo, tá? Eu não tô com o meu cabelo muito ressecado, não. Eu tô fazendo a progressiva, porque eu acabei de fazer isso. Mexe as luzes do meu cabelo, pronto, pra evitar que ele comece a quebrar, tá? Enquanto eu, a escova progressiva fazia efeito, escovei meus dentes, eu lixei os pés, eu limpei o box, que já fica limpinho. Ó, durante o meu banho quentinho, porque aqui na Suíça, banho frio, só pra finalizar a chuveirada, a minha pele tava protegida do calor, sabe? Do calor da água do chuveiro. Aqui, ó. Tá bem hidratadinha, tá vendo? Porque o óleo, ele impregna. Claro que se eu chegar aqui e passar, esfregar a toalha, eu vou tirar o óleo, né? Não precisa esfregar a toalha, só ó, ó, ó. Agora, vamos secar e pranchar esse cabelo, porque o calor do secador e da prancha é que vai ativar a progressiva. Cabelo sequinho, ó, agora nós vamos pranchar. É primordial, segundo o fabricante, a prancha, tá? Pra ativar o trenzinho lá, que eu não sei o nome, tá? Porque aqui não é jabá de produto nenhum. É quem faz jabá é que tem que dar todos os detalhes, tá? Aqui é só dica de amiga, se você achar interessante provar, vai lá nessas lojas que vendem produto pra cabelo e fala, moça, eu ouvi a Cacau Schwartz falar de uma escova progressiva de chuveiro. Você tem? Tedeu! Ou então, procura aí o canal da galera que são pagas pra fazer as propagandas, que lá, com certeza, nas descrições dos vídeos dessas vão ver mínimos detalhes, tá? Bom, eu vou começar pranchando por aqui, ó. Eu pego mechas mais grossinhas, tá, gente? Porque se eu pegar mechinha muito fininha, meu cabelo fica muito... Vaca lambeu, entendeu? Mas eu vou lá, ó. Uma. Duas. Você aí que tem o cabelo mais... Mais cheio, mais ondulado e quer que ele fique mais lisinho, passa a prancha aí pelo menos umas três vezes, tá? Pelo menos, né? Se puder passar umas quatro, cinco, seis, sete, passa também. Ó, eu vou fazendo assim. Porque o meu intuito aqui não é que meu cabelo fique lisinho, é que ele fique hidratado e brilhoso. Até porque essa... Eu acredito que essa progressiva aqui não vai deixar cabelo de ninguém que tenha cabelo crespo lisinho, viu, gente? É só um tratamento mesmo. Eles falam escova progressiva, mas é pra atrair o público. É uma mega hidratação. E isso é mesmo, viu? Pronto. Uma pranchinha leve. Você vê que ficou algum frizzinho? Friz. Faz assim, ó. Tentei o cabelo. Do jeito que você prefere. E aí você fecha a prancha assim, ó. E faz... Baixa todos os frizz. Prendi com o meu cabeleireiro Tom. Que infelizmente voltou pro Brasil e deixou as clientes dele aqui na Suíça, órfãs. Ai, é ruim quando isso acontece, né? Quando a pessoa é cliente do... Do cabeleireiro, da manicure, e ela decide ir embora. Que sejam felizes, né? É importante a gente estar feliz, não importa onde. Bom, gente, ó. Progressivo de chuveiro. Olha... A maciez desse cabelo. Ele fica melhor amanhã. Ou mais tarde. Vou até fazer aqui. Peraí, peraí, que eu tô ficando busada. Não deu certo não, produção? Peraí, ó. Vamos lá, agora, fazer uma maquiagenzinha. Uma maquiagenzinha pra ficar gatinha, porque eu vou bater perna no shopping e eu vou... A Luana vai comigo. Ela tá ali se arrumando. Deixa eu só colocar uma pirainha aqui. Porque o cabelo tá assim, né? Extremamente lisinho, pranchadinho. Comoda. Bora lá fazer uma maquiagem rapidinha. Pronto, já preparei minha pele, já bronzeei as bochechas. E agora, eu vou fazer um molhinho basiquinho. Isso aqui que eu coloquei aqui, ó, na minha pálpebra móvel, é um bronzeador, tá, gente? Agora, eu vou colocar na pálpebra móvel, não. Na pálpebra fixa. Agora, na móvel, eu vou colocar só um pouquinho de... Iluminador também. Esse aqui, ó. Vai laranjinha. Fica bem sutil. Iluminada a maquiagem. Hoje eu quero ficar bonita. B-U-C-E-T-A. Bonita. Minha sobrinha que falava isso. Claro que alguém ensinou, né? Óbvio. Ó. Não existe mulher feia. Existe mulher desarrumada. E mulher que não tem coragem de tentar, né? De arriscar. Tem gente que fala assim, ah, se eu tentar me maquiar, eu fico igual uma palhaça. É, é normal. Eu também ficava igual uma palhaça no início. Porque eu não nasci sabendo, né? Eu vou pôr um pouquinho desse iluminador também. Coralzinho. Aqui assim, ó. Na maçãzinha. O outro mais claro eu passei aqui em cima, ó. Esse eu tô pôndo só na maçã. Pronto. O que que tá faltando aqui, produção? Batom e máscara de cílio. Vamos dar uma iluminada aqui. No altinho da sobrancelha. Eita, lasqueira. Peraí. Pronto. Só uma maquiagem bem basiquinha. Bem nude. Poderia colocar um batom vermelho aqui? Poderia. Mas não quero. Hoje eu quero ficar nude. Camila tá vindo pra cá. Vai trazer a Nina. Ela tem um compromisso. E a Nina vai comigo pro shopping. Porque igual eu falei. Eu cuido dos netos. Mas os meus planos vão continuar. Pra ficar com a Nina. Fico com o maior prazer do mundo. Porque eu amo minha neta. Mas ela vai pro shopping com a vovó. Vai ter perna. Passando um olhinho finalizador aqui. E olha o cabelo. Super hidratado. Quando seu cabelo tiver este balanço. Você fala comigo. Chegou. Chegou. Ó, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Tô toda trabalhada no pijaminha. Só uma diquinha aqui, ó. Não existe mulher feia. Existe mulher desarrumada. Existe mulher que não tem... Que não confia no seu taco. De chegar, pegar, fazer acontecer. Eu vou vestir uma roupinha. Vou ficar mais bonitinha ainda. Vai chegar uma amiga minha aqui. Uma vizinha que quer fazer cabelo. Pra eu analisar o cabelo dela. Ver o que que eu preciso comprar de material. Pra fazer o cabelo dela. E se ela permitir, eu gravo o vídeo. Mostrando pra vocês. Eu fazendo um cabelo dela. Que é completamente diferente do cabelo da minha amiga Cristina. Tá bom? É a Lucy. Vocês também já conhecem ela. Um beijo da Cacau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que é mais um vídeo aí pra te incentivar. Você aí que vive achando que o seu cabelo tá seco. Que não sei. É tão baratinho esse sachezinho da escova progressiva. Eu paguei seis reais. Dá pra usar duas vezes no comprimento do meu cabelo. Tá? Você aí que fala que não sabe se maquiar. Ó. Essa base que eu usei. É a da Nivea. Que é a minha querida base do momento. Deixa a pele... Além de deixar a pele uma seda. Ela trata a pele. Quer dizer. Eu tô com a minha pele bonita, maquiadinha. Ao mesmo tempo eu tô tratando. Tá bom? Nada aqui é propaganda. Porque eu não tenho contrato com ninguém. A minha única responsabilidade é com vocês aí. Tudo aqui é dica de amiga. Tá bom? Mua! Joinha. Você que gostou. Negativo. Você que não gostou. Só por favor. Não deixa de avaliar o vídeo. Tá? Fui. Tchau meus amores. Tchau.